Começaram as inscrições para vagas no ensino infantil da rede municipal de Ribeirão para o ano que vem. O cadastro termina no próximo dia 10 de outubro. A notícia é até boa, mas os conselhos tutelares contam que a realidade é outra. As inscrições podem ser feitas presencialmente nas escolas municipais, no Poupatempo e também no Portal da Educação, no site da Prefeitura de Ribeirão. O cadastro vai até o dia 10 de outubro. Após a data, a Secretaria fará um planejamento para o ano que vem. Os conselhos tutelares aproveitam a ocasião para alertar que esse trabalho não garante a matrícula das crianças nas creches do município. Essa inscrição até nós consideramos ela como uma oferta irregular, porque não haveria necessidade de inscrição se já houvesse a vaga. Então, essa inscrição, ela dá para a pessoa a sensação de que ela está inscrita em três escolas, que seriam mais próximas da casa dela. Porém, eles falam para as pessoas voltarem numa certa data para ver se de fato a vaga saiu. E aí o que ocorre é que não sai ou quando sai é muito longe da casa da criança. E é onde as pessoas começam a procurar o conselho tutelar. Mais de 200 ações judiciais já foram movidas contra o governo municipal para que a justiça obrigue a administração a oferecer a vaga. Se nada mudar, o número tende a aumentar. E as inscrições de agora geram uma expectativa nas famílias e nem todas conseguem ser atendidas. O importante é esclarecer que está colocando apenas o nome da criança lá. Esses nomes já são de conhecimento da Prefeitura. E essa questão de fazer nova inscrição, com certeza a maioria das famílias já fizeram essa inscrição. E a gente tem recebido muitas famílias que elas chegam aqui achando que a vaga já está garantida e chega, vai na escola e, de novo, tem que renovar a inscrição. Tem que fazer a inscrição novamente. Até quando as famílias farão inscrição, 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 sem a vaga. Há uma estimativa de que cerca de 3 mil crianças estejam aguardando vagas em creches de Ribeirão. Só que no Cristo Redentor, bairro novo da cidade, há uma média de 200 solicitações ao conselho tutelar que atende essa região. O ano está quase terminando e tem famílias que ainda não conseguiram matricular os filhos. Tem a escola, mas não foi preparado, o bairro não foi preparado para receber aquele tanto de criança. Então precisaria ter outra escola no Cristo Redentor. E isso não foi feito. Faltou um planejamento para aquele bairro. As conselheiras tutelares esperam que 2023 seja diferente, que o município consiga atender a todas as crianças. E agora é o momento de planejar para que os pequenos tenham direito à vaga. Os pais que quiserem orientação podem vir nos procurar. Nós continuamos também nas nossas tentativas de reuniões com a Secretaria da Educação, né? Mas, infelizmente, a gente nunca consegue ouvir deles que realmente, olha, precisa. Não, infelizmente, eles têm encobertos dados mostrando que não existe fila de espera. E, infelizmente, existe, como o próprio Ministério Público já apontou anteriormente. Uma outra questão também que nos preocupa muito é que a família é orientada da seguinte forma. Olha, você fez a inscrição, acompanhe o cadastro, acompanhe pelo site. Bom, se essa família, muitas vezes, não tem condição de levar comida para casa, como que vai cobrar dessa família que ela tenha acesso ao site, acesso à internet, acesso a um cadastro, que, às vezes, ela não entende como funciona esse cadastro. Então, essa situação também é angustiante, porque a família não tem uma palavra que deixe tudo claro. O Conselho Tutelar gostaria de saber da Prefeitura quais são as novas escolas, quais são as novas creches que eles estão fazendo, quando vão ser inauguradas, né? Porque não adianta ter, falar que está inscrição aberta, sendo que nós sabemos que não tem a escola, não tem creche. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. A Secretaria da Educação esclareceu que essa etapa de inscrições tem por objetivo dimensionar o atendimento necessário para o próximo ano. E falou que a demanda pela educação infantil na rede municipal teve um aumento expressivo após o retorno das aulas, que ficaram suspensas em decorrência da pandemia. Finalizou dizendo que o plano de expansão, que conta com 25 novas escolas, está em andamento e já foram entregues 13 unidades. Fatoria da Educação Vamos lá.